Agora! Tama nunca! Vai lá! Quero ver o Marinho agora. Vai lá, Marinho. Não? Olha só. A cunhada. 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 Não, cunhada, a gente tem que representar, cunhada. Vai lá. Cadê? Vem cá, cunhadinha. Cunhada. Vem cá, cunhadinha. Vem cá, cunhadinha. Muitos anos, né, irmão? Mas que vocês se encontram agora aqui juntinhos, porque Deus permitiu vocês estarem aqui em família. Hoje é um dia de festa. Alegria. Nós não podíamos faltar aqui mais um dia, não é, galera? Para dizer a vocês que todos que aqui estão amam demais você, Jacileia. E não só hoje, mas todos os dias. Seja assim, de muita paz, saúde e harmonia. Curta bastante cada momento, porque Deus está aqui nesse dia comemorando o seu aniversário. E também a presença dos irmãos, a Vanda e o Jorge, né? Que estiveram tão distantes, mas que estão aqui hoje, comemorando, porque nunca é tarde. Para dizer o amor que sente por essa irmã. Não é, gente? Sim. E eu estou aqui para dizer a vocês que Deus uniu vocês. Amém. Tá? E nos uniu também aqui para dizer, assim, um feliz aniversário para Jacileia. Jacileia, junto com toda a família. Bate palmas aí para Jacileia. Mas olha só. Não, coloca outra música. Eu gostaria de chamar aqui, assim, as filhas para falarem para você, né, Jacinho? A gente não sei fazer discurso. Eu gostaria de chamar aqui, assim, as filhas para falarem para você. Então, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, que tem maior paciência comigo, eu não sou muito carinhosa, mas de repente eu não sei expressar o meu amor, então hoje eu acho que é o momento. Mas com isso ainda, falar assim na frente de todos, o quanto é grande o amor por ela. Mas vem cá, só tem vocês tuas? Então eu vou chamar o netinho assim para representar o netinho. Cadê? Aí eu não fico a todo mundo, ó. Ficadinho, fica aí. Peraí, peraí, peraí que eu vou chamar. Eu vou chamar o Johnny. Não tem, não tem. Cadê João? Ficadinho. 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 Cadê João? É uma coisa que eu vou fazer, vai! É! Ele quer te fechar pra mim, que eu te amo. Eeeeeeeeeeeeeee! Mas vem que a gente chama aqui, o bisneto! Cadê o bisneto? Tem casinha! Tem que trazer aqui, tem rio! Tem rio, tem rio da tiana, tem que trazer a bisneto aqui! Vai lá! Viu! 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 Bruno! Bruno! Tu vai embora, Bruno! Oh Bruno, tu vai embora! Vem parar, Bruno, vá! Eu me adorizando muito, primeiramente, e agora eu vim parabenizar a Dona Cileia pela data natalícia. Sopla ela! Sopla ela! Sopla ela! Sopla ela! Sopla ela Cileia, pra mim ela é um exemplo de pessoa, um exemplo de jovialidade que ela mostra todo mundo. Sopla ela! 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 嘔! cara do sino! Sopla ela! Falha minha filha! Yourself sou'? Espera ai, vem! Esse verbo já está acostumado, né! ele é o nome de ele é esse ele é esse ele é esse ele é isso a Sogrinha 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 está faltando umas 2 dias